No vídeo de hoje, galera, eu vou mostrar pra vocês quais foram os 5 piores desastres aéreos acontecidos no planeta. E se você entrou nesse vídeo, porque você ficou curioso ao ver essa thumb, já vai deixar o seu like aqui embaixo, porque o like funciona como espécie de termômetro pra mim. Com um like com cima disso, se você gostou, se você não gostou do vídeo, e posso trazer mais vídeos nesse show. E também, já vai se inscrever nesse canal, porque nesse canal tá saindo vídeo toda segunda, quarta, sexta, sete horas da noite, além de reels que saem todos os dias, praticamente, às 18 horas. Então, bora parar de rolação e bora pro vídeo, porque esses são vídeos mais dinâmicos, então, só bora, né? O primeiro desastre que eu sei para ele, ele chama de desastre aéreo de Terenic, que aconteceu na Espanha. Em 27 de março de 1977, dois boings se colingiram, causando a morte de 583 pessoas a bordo. Tudo aconteceu quando uma aeronave da KLM decolava e uma outra da Panam estava taxiando na pista do pequeno aeroporto. Segundo o ASM, a causa desse acidente foi por causa da desinformação entre a torre de controle e os comandantes da aeronave, que, no caso, são os pilotos, da companhia aérea holandesa, que pensou em ter obtido permissão para decolagem. Bora, gente, pro segundo desastre que eu sei para ir pra minha lista, que, no caso, ele é a colisão entre Charak e Dari, na Índia. O terceiro pior acidente da história aconteceu na Índia, que aconteceu em pleno ar, uma colisão contra um Boeing 747 da Saudi Arabian Airlines, com uma aeronave da fabricação soviética da Kazakhstan Airlines. O acidente aconteceu em 12 de novembro de 1996, foi no dia do meu aniversário, só que bastante anos atrás, e deixou, infelizmente, 349 passageiros mortos. O acidente aconteceu por causa de uma falha da comunicação da torre indiana e o piloto kazakh, que não entendeu os comandos em inglês. Por isso que na aviação você precisa entender e saber conversar totalmente em inglês, praticamente ser fluente em inglês, pra você ser um piloto internacional de uma aeronave. Ou até mesmo nacional, você precisa do inglês. E o piloto acabou descendo para uma altitude não autorizada e, ao tentar corrigir o seu erro, entrou em choque com uma aeronave saudita. Bora, gente, pro terceiro acidente que eu separarei pra minha lista, que, no caso, ele é a queda do voo 981 da Turkish Airlines. Em 3 de março de 1974, um avião McDonnell Douglas DC-10 da Turkish Airlines decolou de um aeroporto em Paris com destino a Londres. Pouco após a decolagem, a aeronave caiu em uma floresta localizada aos arredores da capital francesa, matando 346 passageiros. De acordo com a ANS, uma porta do compartimento de carga se abriu durante o voo, causando a despressurização repentina da cabine. O chão da aeronave desceu, ejetando 6 passageiros. E os pilotos perderam o controle da aeronave, que acabou por se chocar ao solo com violência. Ora, gente, pro quarto desastre aéreo que eu separarei pra minha lista, que, no caso, ele foi a explosão do voo 182 da Air India. O quinto pior acidente da história, o voo 182 da Air India deixou Montreal, no Canadá, em 23 de julho de 1985, com destino a Mumbai, na Índia. Em voo, uma explosão no compartimento de carga fez com que a cabine perdesse a pressurização repentinamente, no Boeing 747, e a sua constante queda no oceano. Ao todo, 329 pessoas morreram, e uma investigação concluiu que a explosão foi ocorrida por uma bomba localizada numa bagagem de um passageiro que não embarcou no aeronave. No mesmo dia, uma segunda explosão em um aeroporto japonês aconteceu em uma mala que deveria ter sido em um outro voo na companhia aérea. Mais tarde, veio a tona que os suspeitas de que os passageiros, pelos atos, eram ligados a grupos separatistas. Babar Chalsa, que desejava a independência da região do Punjabi na Índia. Só um minuto, gente, vou beber uma água. Can I drink some water? Bora, gente, pro quinto e último desastre que eu separarei pra minha lista, que, no caso, ele foi incêndio no voo 163 da Saudi Arabian Airlines. Em 19 de agosto de 1980, o voo 163 deixava o aeroporto de Riyadh, na aeronave saudita, com destino a Jedhan. Após seis minutos após a decolagem, a tripulação notou um incêndio na traseira da aeronave. Os pilotos conseguiram retornar e pousar a aeronave em Riyadh, com relativa segurança, apesar do fogo. Mas a evacuação imediata da aeronave não foi ocorrida. Quando a equipe de resgate ao solo chegou à aeronave e abriram as portas, encontraram o interior da aeronave consumido por chamas. 301 pessoas morreram e, segundo a ASN, as causas do incêndio não foram identificadas. Como eu disse no começo, já vai deixando o seu like aqui embaixo, porque o like é só numa espécie de termômetro pra mim. Com um like, você me diz se você gostou, se você não gostou do vídeo e pode trazer mais vídeos nesse show. E também, já se inscreva nesse canal, que nesse canal te serve toda segunda, quarta e sete horas da noite. Além de Reels, eu estou postando todos os dias e por isso é muito importante vocês se inscreverem nesse canal. E, gente, o último recado que eu quero dar pra vocês é me siga na minha redes sociais, tá aparecendo aqui em cima. Porque lá no meu Instagram eu tô postando a minha rotina, o meu lifestyle. E se você não quiser perder nada da minha vida, você precisa me seguir lá. Gente, assista os próximos vídeos, que são vídeos bem legais, que eu gostei, que eu vou curtir bastante. Valeu, falou e até mais. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau.